Será que ainda tá compensando comprar JBL, gastar fortuna numa caixa de som JBL? Se eu te disser que tem caixa de som aí pela metade do preço que entrega até mais do que esses modelos, vem até o final desse vídeo que eu vou mostrar. Pra você que quer escutar um som em casa, som ambiente, quer gastar pouco e ter muita qualidade, qualidade igual JBL, só que menos da metade do preço? Fica até o final que eu vou te mostrar quais são as marcas, Kaidi, Xiaomi, enfim. Vamos comparar uma com a outra e vou mostrar o pulo do gato na hora da compra, né? Outra coisa, será que compensa comprar caixa de som JBL falsificada? Vem até o final do vídeo que a gente vai mostrar o porquê que você não deve comprar caixa de som falsificada. Mas antes, galera, rapidinho aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou o Breno, falo em nome da vitrina eletrônica, né? Uma loja especializada em vender caixa de som, né? A gente tem 13 anos de loja, desde o primeiro dia a gente vende caixa de som. Então a gente acompanhou esse hype da JBL, passou o hype quando começou essas caixas de som paralelas sendo introduzidas no mercado. Então a gente sabe o que diz. Então na prática aqui a gente vai mostrar pra vocês, tá? Lembrando que a gente tá na rua Santa Efigênia, 260, loja 10, loja 8. Se quiser escutar essas caixas de som na prática, chega aqui, tá bom? Inclusive a gente trabalha com toda a linha aí de informática, casa inteligente, pra você que quer conectar sua Alexa, informática, transformar sua TV comum em smart. Então garanto que vai ser uma ótima experiência você colar aqui com a gente. Se você não pode vir até aqui, vamos até vocês aí. Mandamos por correio, tá? Aqui pra São Paulo é frete grátis até 22km. E vamos trocar ideia no WhatsApp. Pra saber as promoções, tem que estar atento lá no nosso Instagram. Inclusive semana passada, estavam rolando uma promoção absurda de JBL. Então você que quer ficar atento aos descontos, segue a gente lá no Insta. Sem mais delongas, vamos pro que interessa. Caixa de som custo-benefício. Pra você que vai usar uma caixa de som pra ambiente interno, pra uma casa, apartamento, que não tem muito ruído e tal, você vai se deparar com as caixas de som pequenininhas, né? Se você for lançar a JBL original, você vai gastar aqui mais de 200 conto numa Clip, numa Gol 3, mais de 260 reais numa Clip 4, né? São ótimas caixas, mas que caixa de som pode entregar o mesmo, até mais, só que num valor reduzido. Eu indico pra vocês uma marca excelente, Kaide. Kaide, vocês devem conhecer, né? Essa marca aqui, ela fabrica carregadores, fone de ouvido, enfim, toda linha aí de acessórios pra celular. Só que o grande destaque dela atualmente é caixa de som, tá? Essa caixa de som aqui, ela tem um som até mais alto do que uma Gol 2, Gol 3, tá? Ó, existe um modelo dela aprovado, essa em específico não tem resistência à água, só que ela compensa com som mais alto, com mais qualidade. Então, em vez de você comprar uma Gol 2 falsa, gastar um dinheiro considerável, só pra ter o design ali, que nem tão próximo é, pra ostentar e tal, a gente indica essa marca aqui, Kaide, tá? Desse mesmo design, tem uma marca chamada Tomate. Vocês devem conhecer Tomate pela fabricação de projetores, câmeras, acessórios também, de câmera esportiva e tudo mais. Só que, ainda assim, tem um destaque maior pela Kaide. Pra quem não sabe, a Kaide tem a linha completa de caixa de som com custo reduzido, se liga. Se você olhar, tem esse modelo aqui, que é com a prova d'água, tem esse modelo aqui, que é o maior, mas aqui são pra outras finalidades. Esse aqui é a prova d'água, esse aqui é pra quem quer um som mais alto, mas a gente já chega lá num som mais alto, né? Pra você que não quer um som ambiente, já quer algo maior, algo mais alto, com mais qualidade, mais altura, mais agudo e grave, você deve se deparar aí com as Flip 5, Flip 6 ou até mesmo a JBL Charge, né? O problema de uma caixa Flip 5, tá? Tá no preço. Essa aqui, original, tá flutuando entre R$ 550 a R$ 650, tá? E uma Flip 6 mais cara ainda, tá? Em torno de R$ 700 a R$ 850. Tudo bem, eu sei que alguns querem pagar essa faixa de preço porque acham que vale a pena e realmente, são ótimas caixas. Mas se eu te dizer que tem caixa de som a metade do preço, que marca boa, marca original, que entrega o mesmo. Ou até mais, vocês devem conhecer a Xiaomi, né? Xiaomi, fabricante de celular, fabricante de projetor, tem uma caixa com som absurdo. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha o acabamento dessa caixa de som da gloriosa Xiaomi. Ela consegue entregar, se você for olhar as funções, as especificidades dela, são extremamente iguais aí a JBL Flip 5, tá? Olha aqui, ó. 16 watts, TWS, equalizador de som. O tempo de bateria ainda consegue ser uma hora a mais. A proteção da prova d'água dela é igual, que é o IPX7. O microfone embutido é igual. Ou seja, uma caixa de som com extrema qualidade, tá? Só que com custo reduzido. Essa aqui tá em flutuando em torno de 350 reais. Só que o som é absurdamente com qualidade. Pô, Brenão, não tô acreditando. No nosso Instagram, arroba vitrine.eletrônica, tem essa caixa de som e uso. Tocando. Entra lá que você vai ver. E se não quiser acreditar no Instagram também, acredita em mim. Vem aqui na loja. Rua Catefigena 260, loja 10, loja 8. Você pega na caixa de som e vê. É qualidade absurda. Nessa mesma pegada, a gente tem da marca Kaide também. Como eu disse, aquela maior. Se liga. Olha aqui, ó. Caixa de som totalmente à prova d'água. Ela é muito forte, tá? Aqui eu acho o seguinte. Ela já não... Nem se compara com a Flip, né? Ela já dá um pulo assim, mas se compara com o modelo da Charge. Se liga. JBL original, Charge 4. Ela tem mais grave, né? Ela é feita pra quem gosta de batidas e tal. A Kaide, né? Gloriosa Kaide aí. Lançou essa caixa aqui. Ela tem 16 watts. Consegue ser mais... 16 watts, né? Igual a da Xiaomi. Só que os seus altos-falantes são maiores. Então, elas conseguem dar aquela batida. Oferecer aquele grave. E nem mesmo a Xiaomi consegue, né? Então, caixa de som aí que tá flutuando no valor de 280, 250 reais. Que entrega muito, tá? É até difícil segurar. É tão pesada que ela é. Totalmente com resistência aí. É absurda, galera. Isso aqui é a caixa de som mais vendida da loja. Junto com a da Xiaomi. Então, pra você que quer uma caixa de som mais forte, que não quer gastar muito dinheiro com uma JBL original e nem quer lançar a mão de uma caixa de som falsificada. E nem deve, né? E nem deve. Lembrando que essa aqui é totalmente a prova d'água. Então, Kaide e Xiaomi podem confiar em caixas de som excelentes. Pra você que quer caixa de som grande, grande, fazer um estrago, sabe? Ser expulso do prédio, incomodar o vizinho, entendeu? Chamar a polícia, você certamente se deparou com a JBL Extreme pra cima. Se você olhar a caixa de som JBL Extreme, ela vai ter um preço em torno de mil a mil e duzentos reais. Galera, na minha humilde opinião, apesar de ela ser muito boa, não compensa. Ah, mas eu quero JBL. Beleza. Você vai comprar um valor agregado. Mas se eu te disser que tem caixa de som aqui, ó, duzentos e vinte watts. Galera, é nacional da Multilaser. Tô mostrando a Multilaser, mas tem outras marcas. Só que essa daqui engole a JBL Extreme. Engole, engole. Só que esse modelo aqui é menos da metade do preço. Então, como é que você vai comprar uma caixa de som da Xtreme, que tem cinquenta watts, que é o dobro do preço de uma caixa de som, que tem duzentos e vinte watts, compensa. Isso aqui realmente deixa no chinelo. Se eu tiver que apostar em uma caixa de som da Multilaser, falar, bater o martelo, que compensa, certamente Super Bazuca 2. Ela já se compara a Boombox da JBL. Só que ela ainda vence a Boombox, dependendo da versão da Boombox, né? Que vai bater de frente com ela é a JBL Party, né? E tudo bem. Se você quiser dar aquela ostentada, ficar segurando ali na alcinha e comprar uma caixa de som da JBL, perfeito. Agora, se você quiser uma caixa de som, que vai entregar muito, com garantia e baixo custo, olha aqui, ó, Super Bazuca 2 Multilaser. Nem sempre a gente tem esse modelo, porque ele sai bastante, né? Se a gente não tiver com ela, né? A gente tem outras opções também, que tem essa mesma pegada. Inclusive, se você for querer gastar mil reais em uma caixa, dá pra comprar essa caixa aqui logo, ó. 500 watts. Essa aqui vai voltar pra quebrar mesmo. Isso aí vai derrubar o prédio, vai chamar a polícia, incomodar o vizinho. Porque o negócio é louco, hein? Olha ali, ó. Ela tem equalizador, é uma caixa de som amplificada, então você pode colocar instrumento e também microfone. Ela tem ali a rodinha. Duração de bateria é diferente das outras. Só que, ó, tudo isso, ela tá 900 reais. Ela ainda é mais barata do que uma X-PREME. Muito mais barata do que uma Boombox. Uma Boombox, aliás, dá pra comprar duas, três Boombox como essa. Só que ela tem 500 watts de RMS, então é real isso daí. Então, é de se pensar, né? Se vale realmente a pena gastar todo aquele equipamento, todo aquele valor ali numa JBL original. Todas essas caixas que eu passei aqui são originais, possuem garantia, tá? E é apenas um exemplo, né? Também trabalhamos com outras marcas muito boas, como, olha aqui, ó. Kingmaster, que são caixas de som aí, pra quem quer qualidade, durabilidade de bateria, resistência, só com custo baixo. Tem várias opções. Essa aqui já remete à JBL Pulse, né? Mas o legal de tudo, como eu disse lá no começo, a gente tem 13 anos de loja. Desde o primeiro dia, a gente vende caixa de som. Então, a gente sabe qual caixa de som não volta, um defeito, qual caixa de som que realmente dura. E essas que eu apresentei aqui realmente são diferenciadas nesse sentido, tá? E se você quiser ficar atento aí, saber sobre valores promocionais, tem que tá lá escrito no nosso Instagram, arroba vitrine.eletrônica. Ou até mesmo chamar a gente no WhatsApp e falar que veio pelo vídeo do YouTube. A gente dá aquele desconto bacana, viu? Dá aquele desconto especial. Então, tem um outro vídeo que tá pra sair nosso. E a gente vai comparar essas caixas, caixas por caixa. Vou pegar a Xiaomi, vou colocar do lado da Flip. Vou colocar as duas pra tocar. E aí vocês vão poder comparar na prática, modelo por modelo. Mas pra saber que esse vídeo vai sair, você tem que tá inscrito no canal, tá? E tem que ativar o sininho. Porque se você não ativar o sininho, você nunca vai ficar sabendo que foi lançado esse vídeo. Então, fica atento, tá? Que vai ser esse vídeozinho. Se gostou desse conteúdo, já deixa a sua curtida. Se você comprou alguma dessas caixas e teve uma boa experiência, uma experiência ruim, deixa um comentário aqui pra ajudar a gente, pra ajudar as pessoas a comprar na tomada de decisão de uma compra de uma caixa de som. É isso, galera. O vídeo de hoje é esse. Valeu. Até a próxima. Tchau.